Aleluia Sennacherib e a tua carta chegou Mas antes dela eu recebi a carta de Deus Ele lançou no mar o Egito e Jael atravessou Ele quebrou o arco e as muralhas Ele abateu os gigantes e destruiu a Jezabel O Senhor te reprisa Pode ir embora agora Sai do meu caminho, solta minha herança O Senhor, meu Deus, é quem me guarda Desce dos meus muros, pode ir embora Agora, agora Sai do meu caminho, solta minha herança O Senhor, meu Deus, é quem me guarda Desce dos meus muros, pode ir embora Agora, agora Tá cancelado em nome de Jesus Todo decreto de morte sobre a tua vida querido Sennacherib e a tua carta chegou Mas antes dela eu recebi a carta de Deus Ele lançou no mar o Egito e Jael atravessou Ele quebrou o arco e as muralhas Ele abateu os gigantes e destruiu a Jezabel O Senhor, meu Deus, é quem me guarda O Senhor, meu Deus, é quem me guarda Desce dos meus muros, pode ir embora Agora, agora Sai do meu caminho, solta minha herança O Senhor, meu Deus, é quem me guarda O Senhor, meu Deus, é quem me guarda O Senhor, meu Deus, é quem me guarda Desce dos meus muros, pode ir embora Agora, agora Agora Faz barulho Sai 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 Do meu caminho, solta minha herança O Senhor, meu Deus, é quem me guarda Desce dos meus muros, pode ir embora Agora, agora Sai do meu caminho, solta minha herança O Senhor, meu Deus, é quem me guarda O Senhor, meu Deus, é quem me guarda Desce dos meus muros, pode ir embora Pode ir embora Pode ir embora Pode ir embora Agora 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 Grito de jubilão O Senhor, meu Deus, é quem me guarda Desce dos meus muros, pode ir embora Desce dos meus muros, pode ir embora Agora Sai do meu caminho, solta minha herança O Senhor, meu Deus, é quem me guarda Desce dos meus muros, pode ir embora Agora Debrado de vitória Louvado seja o teu nome, Senhor Deus está te dando uma chance nessa noite Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou Pra trás Id malicious Olho pra você Veja Porro pra você Você Seu amor Me chama Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você Se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Levanta suas mãos e canta, eu vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Eu defendo desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio que esse amor tem poder Pra curar dores Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás Olho pra você Como pra você O seu amor me chama Aleluia Eu defendo desse amor Eu defendo desse amor Oh, Deus maravilhoso Oh, Deus maravilhoso Deixa na cruz Deixa na cruz Vou deixar na cruz Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que ficou pra trás É daqui pra trás É daqui pra frente Daqui pra frente Eu defendo desse amor Olho pra você Corro pra você Eu defendo desse amor O seu amor me chama Grita isso, grita, grita Vou deixar na Deus Tudo que passou Tudo que ficou Pra trás Cante comigo Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Me chama Glória a Deus Glória a Deus É muito simples Abre o coração E adore Adore E se o sol Não brilhar Não deixe que a vida apague o brilho do olhar Simplesmente adore E o fogo do altar Precisa estar aceso sempre Sempre Jeovagie Provedor Ele sabe o que eu preciso Ele vai cuidar das coisas Jeová Shalom Minha paz E o mundo não conhece Eu tenho tudo o que preciso em mim Vamos adorar juntos Vamos adorar juntos Adore E se o sol Eu tenho tudo o que preciso em mim Eu tenho tudo o que preciso em mim Eu tenho tudo o que preciso em mim Éаю eu tenho tudo o que preciso em Cristo Oh Tenho tudo o que preciso em mim Tenho tudo o que preciso em mim Em Cristo, tenho tudo que eu preciso E se a estrada desta vida ainda não acabou É porque ainda não chegou ao fim Ainda não chegou ao fim Adoro o fogo do altar Preciso estar aceso sempre Oh, Jeovatire, Convedor Ele sabe que eu preciso Ele vai cuidar das tuas coisas Chega a chamão Minha paz Que o mundo não conhece Tenho tudo o que preciso em mim Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Tudo o que eu preciso Em Cristo Adore Adore O Espírito do Senhor Deus está sobre a igreja Uma igreja forte e poderosa que vai trazer resposta pra essa geração Eu sou a luz que ilumina o mundo Eu sou a bandeira que vai brilhar na escuridão Eu sou a luz que ilumina o mundo Eu sou profeta da esperança Dos castelos, das praças, das ruas, dos mortos, das esquinas da vida, dos becos e favelas Das prisões, dos órfãos e das viúvas Eu sou a luz Eu sou a luz Eu sou a luz que ilumina o mundo Eu sou a luz que ilumina o mundo Eu sou o profeta da esperança Dos castelos, dos castelos, das praças, das ruas, dos morros, das esquinas da vida, dos becos e favelas Das prisões, dos órfãos e das viúvas Eu sou a luz O Senhor que salvou, que curou, me ungiu O Senhor que chamou, eu ouvi sua voz Eu vou Eu vou Do mundo eu sou o farol Que brilhar na escuridão A luz de uma nova manhã Clareou Eu vou lançar as redes Glória a Deus Eu vou cuidar de vidas Aleluia, aleluia Eu vou na Babilônia Igreja Pra libertar cativos Não, libertar cativos Não, libertar cativos Não, libertar cativos Eu vou cuidar de vidas Canta igreja Eu vou na Babilônia Pra libertar cativos Não, libertar cativos Não, libertar cativos Não, libertar cativos Não, libertar cativos Eu vou cuidar de vidas Eu vou na Babilônia Pra libertar cativos Pra libertar cativos Aleluia Eu tô de volta Fonte Fonte do Senhor tá brotando Tá fluindo Eu estou aqui De volta Fonte Sei que estive longe Do meu lugar Ainda dá tempo Volta, volta Eu tentei de tudo Mas não consigo esquecer De quem eu sou Aos teus olhos E quem tu és pra mim E o teu amor Que me curou Eu sou escravo Desse amor Que me libertou Oh, 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 oh Que me libertou Oh, 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 oh Canta comigo, canta Eu estou aqui De volta Fonte Sei que estive longe Do meu lugar Arrependa-te, arrependa-te, arrependa-te Eu tentei de tudo Mas não consigo me esquecer De quem eu sou Aos teus olhos E quem tu és pra mim E o teu amor Que me curou Sou escravo deste amor Que me libertou Me libertou Que me libertou Cristo me libertou Verdadeiramente livre sou Já não há condenação O meu preço foi pago Sou Amigo de Deus Sou filho do amor Sou filho do amor Por Cristo O eterno bem Que me libertou Oh 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 Me libertou, verdadeiramente me missou Já não há condenação, o meu preço foi pago Sou amigo de Deus Sou filho do amor por Cristo O eterno bem Que me libertou Que me libertou Aleluia Que me libertou Que me libertou Pra todo mundo ouvir Aleluia Maravilha, maravilha Que maravilha Que maravilha Fique de pé comigo Dá um braço aqui, chuguru Está escrito ao Senhor teu Deus adorarás Adorarei, adorarei Faça barulho, igreja santa Onde já é o Senhor, o Senhor é o nosso Deus Emmanuel, Deus suficiente, Deus Eu não preciso do Egito Não vou sair do meu lugar Eu sou herdeiro da promessa E Deus mandará do céu o que eu preciso É teu Senhor, é teu Senhor, o Senhor é o Senhor, a glória e o poder Está escrito, está escrito ao Senhor teu Deus adorarás Adorarei, adorarei Faça barulho em grande Corre Jael, o Senhor é o nosso Deus Emmanuel, Deus suficiente, Deus Eu não preciso do Egito, não vou sair do meu lugar Eu sou herdeiro da promessa que Deus mandará do céu Eu preciso É teu Senhor, o reino, a glória e o poder É teu Senhor, o reino, a glória e o poder É teu Senhor, o reino, a glória e o poder É teu Senhor, o reino, a glória e o poder Pode celebrar a tua vitória mesmo, meu querido Pode celebrar a vitória, porque é grande Sai do chão, igreja! Eu não preciso do Egito Não vou sair do meu lugar Eu sou herdeiro da promessa Que Deus mandará do céu o que eu preciso É teu Senhor, o reino A glória e o poder É teu Senhor, o reino A glória e o poder É teu Senhor, o reino A glória e o poder É teu Senhor, o reino A glória e o poder É teu braço de júbilo, igreja! É teu braço de júbilo, igreja! Eu vou subir a montanha Eu quero ouvir tua voz Preciso encontrar Deus Preciso ver seu trono Meu corpo te deseja Minha alma e o amor 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 Se move em tua direção Minha alma e o amor Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu sei que sou pequeno Eu sei que não mereço Mas também sei que Deus Me escolheu pra subir Eu vou dançar com os anjos Eu vou 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 Teu Espírito Eu vou, Senhor Eu vou, Senhor Do Teu Santo Espírito Me encher, me encher, me encher Eu vou, me esvaziar de mim Me encher, do Teu Santo Espírito Eu vou, me esvaziar de mim Me encher, do Teu Santo Espírito Deus Eu vou, me esvaziar de mim Me encher, do Teu Santo Espírito Eu vou, me esvaziar de mim Me encher, do Teu Santo Espírito Eu vou, me esvaziar de mim Me encher, do Teu Santo Espírito Eu vou, me esvaziar de mim Me encher, do Teu Santo Espírito Eu vou Eu vou, me encher, do Teu Santo Espírito Eu vou, eu vou Eu vou Aleluia Aleluia Cante Eu vou Me encher Tudo o que eu vou Eu vou Me encher Levanta essa voz e glorifica o nome do Senhor Eu vou Me encher Me encher Tudo o que eu sou do Espírito Preciso de respostas Preciso De um milagre E mais que tudo Eu preciso Te ouvir Fala comigo Fala comigo Preciso Preciso Estou aqui Estou aqui Estou aqui Fala Eu preciso Te ouvir Preciso Estou aqui Sentir O teu Espírito Soprar em mim Soprar em mim O Senhor O Senhor O Senhor Aleluia Aleluia Você pode dar um grito Muitas grandes Grandes obras Enquanto Enquanto eu viver As trevas plantar Na sua maravilhosa luz Pelo sangue Pelo sangue recebi o seu perdão Pelo sangue recebi a salvação Agora estou Agora estou justificado em Jesus E pela graça Vou viver de fé em fé E pela graça Vou viver de glória em glória Eu sei Que em Deus eu posso confiar Minha vida está em Suas mãos Eu sei Que Ele me chamou das trevas pra andar Na sua maravilhosa Eu sei Eu sei Eu sei Levanta a sua mão e dá glória a Deus aí, querido Pelo sangue recebi o seu perdão Pelo sangue recebi a salvação Agora estou justificado em Jesus E pela graça Vou viver de fé em fé E pela graça Vou viver de glória em glória E pela graça Vou viver de fé em fé E pela graça Vou viver de glória em glória Eu sei Que em Deus eu posso confiar Minha vida está em Suas mãos Eu sei 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 Agindo Deus Agindo Deus Quem pedirá 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 Com amor eterno me amou E com benignidade me atraiu Eu que tinha tudo pra não ser de Deus Mas Ele me escolheu Meu coração arde por Tua presença Cada dia me apaixono mais Pela graça que me alcançou Sei que não mereço o Teu bem, Senhor Sou pobre pecador Mas eu insisto em olhar pra cruz Aleluia Porque nela o meu Senhor se entregou por mim Pega a sua voz e canta, igreja Foi a graça Foi a graça, sim Que me libertou da escuridão Pela graça foi salvo Foi a graça, foi pela graça Que eu recebi a salvação Foi a graça, foi a graça, sim Aleluia Nada poderia eu fazer Foi a graça, foi a graça Foi a graça, foi pela graça Não sou mais o mesmo, eu sei Cada dia me apaixono mais Pela graça que me alcançou Sei que não mereço o Teu bem, Senhor Sou pobre pecador Eu insisto Mas eu insisto em olhar pra cruz Porque nela o meu Senhor se entregou por mim Confessa, confessa Foi a graça, foi a graça, sim Que me libertou da escuridão Foi a graça, foi pela graça E eu recebi a salvação Foi pela graça Foi a graça, foi a graça, sim Nada poderia eu fazer Foi a graça, foi pela graça Não sou mais o mesmo, eu sei Isso não vem de nós É dom de Deus Eu sei É dom de Deus Aleluia É dom de Deus É dom de Deus Novos céus Sobre nós Ouço Deus Me chamar Vou erguer Meu altar Não vou mais Resistir Pra viver em santidade Compromisso com a verdade Tua palavra Eu desejo Eu desejo Tua presença Eu preciso da presença Eu dependo Eu desejo Eu desejo Acende em mim Eu como Deus Outra vez Outra vez Outra vez Acende em mim Eu como Deus Outra vez 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 Novos céus Sobre nós Ouço Deus Me chama Vou erguer Meu altar Não vou mais Resistir Pra viver em santidade Compromisso com a verdade Tua palavra Cumpre em mim Eu desejo Eu desejo Tua presença Eu preciso Eu preciso Da presença Eu dependo De Ti Acende em mim Teu fogo Deus Outra vez Outra vez Outra vez Acende em mim Teu fogo Deus Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Acende em mim Teu fogo Deus Outra vez Outra vez Outra vez Canta igreja viva Acende em mim Teu fogo Deus Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Sente Senhor Sente em mim Outra vez Outra vez Outra vez Alguém pode dar glória a Deus aí? Privilégio, que privilégio chamar Deus de Pai Ele tá presente Pai A gente vive uma vida e nunca é suficiente Pai A gente conversar de tudo e sempre falta alguma coisa Pai O seu abraço forte Me encorajou Quando eu precise Pai Cintura minha mão Pai Tudo fica bem Você do meu lado, pai Nada me abalará Eu ouço a sua voz Me dizendo Filho Filho Não pare de não deixe de morrer Levante a cabeça Levante a cabeça quando tropeçar Olhe para o lado e saberá Que eu estou aqui Que eu estou aqui Você do meu lado, pai Você do meu lado, pai Nada me abalará E ouço a sua voz E ouço a sua voz Me dizendo Filho 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 Não tem mais Filho Estou contigo Não tem mais Estou contigo Não tem mais Esperem Filho Filho Não tem mais Levante a cabeça quando tropeçar Olhe para o lado e saberá Que eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Filho Eu estou aqui Filho 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 Ele reina soberano O Senhor se levantou Alegraivos Alegraivos O Messias é por nós Uma igreja viva e santa Que exalta o seu nome De Jesus o vencedor Adorai o adorai Diga ao fraco Eu sou forte Diga ao pobre Eu sou rigor O Senhor que nos amou Nos curou e nos livrou A palavra A palavra que foi dada Que se cumpra a profecia A nação é do Senhor O poder O poder e a autoridade Ele reina soberano Ele reina soberano O Senhor se levantou Alegraivos Alegraivos Alegraivo Alegraivos Alegridos A palavra que foi dada, que se cumpra a profecia A nação é do Senhor, o poder e a autoridade Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Obrigado.